Tá crítico, tá crítico, viu? A situação tá crítica, meus dedos. Vamos. Olha o que é isso. Fabrício! Fabrício! Caramba, gente. Tá podre, podre. Eu acho que os meus cloro não vai adiantar. Meus cloro, meus negócios, não vai adiantar, gente. Aqui, vou botar, mas não sei se vai adiantar muito. Eu acho que o seu cloro não vai adiantar. E eu vou botar o coto. E aí, eu vou botar o coto. E aí, eu vou botar o coto. Abertura